Sargento Paiva do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba, uma ocorrência de incêndio aqui no projeto do estádio municipal aqui nessas obras. Sargento, o que aconteceu? Nós fomos acionados para ver essa chama aqui, que segundo o solicitante, foi colocado possivelmente por vândalos. Foi uma aglomeração muito grande aqui de usuários de entorpecentes. Então, a principal informação que nós obtivemos foi essa. O fogo foi de grandes chamas, devido o pessoal ter roçado, e amontoado a área roçada, ficou um capim muito seco e deu uma chama muito grande, colocando em risco até uma residência próxima aqui, que está muito suja também o quintal ao lado. Sargento, a gente sabe de todo esse problema de doenças respiratórias que a gente está vivendo agora, e o pessoal que está com o terreno sujo e tal, o fogo não é a melhor opção. Não, não é a melhor opção. A opção é limpar esses lotes, né? Chama um serviço de caçamba e recolher esse lixo aí, dando um local apropriado para ele, adequado. Não, não é a melhor opção.